Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer esse efeito de animação no Lumion de forma bem rápida e fácil. Olha aqui que legal, que interessante. Vou dar play mais uma vez para você observar. E é bem tranquilo para fazer isso aqui dentro do Lumion e é o que você vai aprender agora. Olha aqui que legal. Só que antes, conheça todos os materiais sobre arquitetura, engenharia e design disponíveis para você no site da descrição. Lembrando que se você for nosso aluno, você vai ter acesso à maquete eletrônica do SketchUp, vai ter acesso ao arquivo do Lumion e vai ter acesso aos materiais e presets usados para fazer essa cena aqui dentro do Lumion, tá? Então vai estar dentro do portal de aulas, é só você acessar lá e baixar, ok? Se você não é o nosso aluno, você pode acompanhar do mesmo jeito, porém fazendo com a maquete eletrônica sua sem problema nenhum, tá? Então, como é que a gente vai fazer para iniciar essa animação por fases dentro do Lumion? Primeiro passo é finalizar a nossa maquete no SketchUp ou no Revit, se você utiliza o Revit, não tem problema. Então note que aqui nós temos a nossa maquete eletrônica toda modeladinha, o banheiro todo certinho. O que a gente precisa fazer então? É salvar essa maquete eletrônica. Depois que nós salvamos, a gente vem na pasta onde está salvo esse projeto e eu vou criar algumas cópias. Por que dessas cópias? Deixa eu te mostrar o seguinte, note que o vídeo da animação começa apenas com o banheiro, note que agora vai subir a minha bancada, agora vai subir a minha decoração, note que meus objetos decorativos, subiu a toalha, subiu o shampoo e agora vai subir o restante do meu banheiro, tá? Então o que a gente precisa fazer? Note que eu tive 1, 2, 3 subidas no meu projeto, ou seja, 3 animações no meu projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta onde está o meu projeto, vou deixar esse arquivinho salvo aqui, mas eu vou criar então cópias, então vou criar 4 cópias. Então vou dar um CTRL-C, CTRL-V, 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 CTRL-V. Esse é o banheiro original, então esse daqui eu vou renomear para arquivo 1, esse para arquivo 2, esse para arquivo 3, esse para arquivo 4. Se você utiliza o Revit tem que fazer a mesma coisa, tá? Então eu vou abrir o arquivo 1, perfeito, estou aqui com o arquivo 1 aberto e só para abrir um parênteses. Por que arquivo 1, 2, 3 e 4? Porque eu quis fazer 4 animações no meu Lumion, tá? Se eu quisesse fazer mais, eu deveria criar mais cópias. Se eu quisesse fazer menos, eu deveria criar menos cópias. Como vão ser 4 animações, então eu vou utilizar 4 arquivos. Dentro do arquivo 1, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o meu gesso, vem com o botão direito, eu vou dar um hide nele para esconder, vem com o botão direito no gesso e dou um hide, tá? O arquivo 1 vai ter o que apenas? Vai ter apenas o meu banheiro, a minha iluminação, o meu gesso e o meu espelho. Então todo o restante eu vou excluir, tá bom? Então eu venho aqui, vou excluir todo o restante e vou deixar apenas o banheiro a... Esse aqui também eu vou excluir, o box, deixa eu ver se eu teria mais... Ah, ou chuveiro também eu posso excluir, é apenas a parte da estrutura do banheiro, tá bom? Então eu exclui tudo, venho agora em editar, um hide ou reexibir tudo ou all, tá? Venho mais uma vez agora em window, model info ou informações do modelo, estatísticas, vou limpar o desenho para deixar ele mais leve. Venho aqui em fix problems para limpar os problemas, fecho, pronto. O arquivo 1 é o arquivo inicial da nossa maquete eletrônica, ele não tem animação, é apenas o banheiro. Então fecho ele, vou salvar e eu vou abrir o arquivo 2. O arquivo 2, lembra lá da nossa animação? Subia apenas o nosso mobiliário, vou te mostrar aqui. Ó, é apenas o banheiro, agora vem aqui o meu mobiliário, a minha bancada, sem a pia, sem nada. É só a minha bancada e a luz aqui de baixo, pronto. Então o arquivo 2 vai ter apenas essa bancada aqui, tá bom? Abriu aqui no SketchUp, mesma coisa, só que agora eu vou deletar essa alvenaria, vou deletar aqui, vou deletar tudo isso daqui e vou deixar apenas a minha bancada. É um processo um pouquinho mais chato, mas a gente precisa fazer. Pronto, tá só a bancada, mais uma vez vem o Window, Model Info, estatísticas, vou limpar os arquivos não usados para deixar o arquivo mais leve, vou limpar os problemas, vou dar um OK, vou fechar, vou fechar e vou salvar. Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou animar a minha decoração, tá bom? Então depois que eu animar a minha decoração, eu vou animar aqui as louças. Então eu venho aqui, vou abrir o arquivo 3 e lembrando que esse processo é feito depois que a tua maquete eletrônica está pronta, tá? Tanto é que nós temos um backup dela aqui, o backup da maquete completa, tá bom? E aqui é ela explodida em partes, então a gente tem ela completa e ela explodida. Vou voltar aqui no arquivo 3 e eu vou deletar mais uma vez isso aqui tudo, só que agora eu vou deixar o quê? Vou deixar a minha decoração. O que é a minha decoração? É isso daqui. Posso deixar isso daqui, isso aqui eu deixo na verdade, né? Vou deletar a minha bancada, a porta, o interruptor, aqui eu deleto, a louça eu deleto e ficou apenas aqui a parte de decoração, tá ok? Então mais uma vez agora eu venho, opa, na verdade eu venho aqui em window, model info, vou limpar os arquivos, vou limpar os problemas, vou fechar, vou fechar, sim. Agora eu vou abrir o arquivo 4, o que é o arquivo 4? O arquivo 4 é as louças, tá bom? Então vamos abrir o arquivo 4 e aí a gente vai deixar apenas as louças no nosso projeto. Ó, o arquivo 1 deu 3 megas, o arquivo 2 deu 9 megas, o arquivo 3 deu 12 megas e vamos ver agora então o arquivo 4. Joia, abriu, então mais uma vez eu deleto aqui tudo, posso deletar isso daqui, posso deletar, vou deixar o box, a janela eu vou deletar, vou deixar o chuveiro. Isso aqui tudo eu posso deletar, isso aqui também eu posso deletar. Sempre bom revisar para não confundir. Deixamos então mais a parte das louças e do box, tá ok? Então eu vou vir aqui mais uma vez em window, model info, vou limpar. Vou corrigir os problemas, vou fechar, vou salvar e agora eu vou mais uma vez abrir cada um desses arquivos para verificar se estão ok, beleza? Então note, abriu o arquivo 1, eu vou ocultar essa parede e vamos ver aqui ó, está com o espelho, o gesso, as luminárias que eu queria. Toda a parte arquitetura e essa parte aqui do interruptor, então está ok, arquivo 1 está ok, posso fechar. Vou vir agora no arquivo 2, o 2 tem apenas aqui a minha bancada. Na verdade, acho que desse 2 aqui eu poderia até deletar, ou não, posso até deixar essa bancadinha assim mesmo. Ou não, deixa eu ver aqui ó, deixa eu ver o arquivo 4. O arquivo 4 está só a parte das louças e o arquivo 3 está a parte das toalhas, inclusive a parte das toalhas de baixo. Então eu posso realmente vir aqui no 2 e deletar essas toalhinhas aqui, tá? Então por isso que é sempre bom a gente revisar, vou fechar o arquivo, vou salvar o arquivo 2. O arquivo 3 está aqui com todas as decorações. E o arquivo 4 está com as louças. Então pronto, posso deletar esses arquivos .skb, são arquivos de backup. Deixa eu só abrir mais uma vez o arquivo 2 e eu vou limpar o desenho, né, que a gente não deu o purge. Então eu vou abrir ele mais uma vez para limpá-lo, para deixar o arquivo mais leve e consequentemente deixar o arquivo mais tranquilo ali no Lumion, beleza? Esse purge ele limpa os materiais não usados, ele dá uma melhorada e deixar mais leve o arquivo. Então vem aqui em Window, Model Info, Estatísticas, vou purgar os não usados, corrigir os problemas, vou fechar e vou salvar. Sim, pronto. Agora o que acontece? Vou deletar esse arquivo 2, agora a gente vai no Lumion. Então vindo aqui no Lumion, estou usando o Lumion 12, vem em Criar Novo, Ambiente Simples, que é o ambiente mais leve do Lumion. Primeiro passo, então agora é importar essas várias maquetes que nós explodimos no SketchUp ou no Revit, se você utiliza ele não tem problema, tá? Então a gente vem aqui dentro do menu Biblioteca de Conteúdos, Importar Modelos, eu vou clicar em Colocar. Agora eu vou apertar para Importar Novo Modelo. Tenho aqui os quatro arquivos que nós explodimos e o banheiro original. Eu vou importar primeiramente o arquivo 1, então vem em Abrir. Vou deixar aqui, ele não está deixando com esse nome, então vou colocar aqui por exemplo 1, 1, 1, 1, por exemplo 1Z, não tem problema. Vou dar um OK e é aqui que tem um segredo que a gente precisa se atentar para posicionar corretamente, jóia. Vou posicionar aqui o meu banheiro, vou apertar aqui no selecionar, vou apertar a tecla W. Pronto, estou aqui dentro do Lumion, jóia, tá certinho. Agora o que eu preciso fazer? Vir mais uma vez aqui, Importar Modelos, Colocar, vou importar o arquivo 2. Então vem aqui no 2, vou deixar aqui como 2Z e vou importar. Só que nós teremos um problema, o arquivo 2 ou os demais arquivos que a gente for importar, eles vão estar perdidos no meio do Lumion. Então como é que faz para a gente posicionar esse arquivinho no local correto? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse primeiro arquivo que é o meu banheiro, que é a minha arquitetura, venho aqui dentro do Digitar e ele vai me falar quais são as coordenadas que eles estão. Então ele está no 5.750 menos 1.49. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar, na verdade vou anotar, senão vou esquecer desses números. Então 5.750 menos 1.49, tá? O que eu vou fazer então? Venho aqui no Lumion, vou selecionar agora esse arquivinho aqui da minha bancada e note que a posição está diferente. Então vou vir aqui, 5.750 menos 1.49. Então vou digitar aqui, 5.750 menos 1.49. Vou dar um Enter. Pronto, note que ele já está na posição correta a minha bancadinha, tá? E a gente vai precisar fazer isso para todos os arquivos que a gente importar. Então venho mais uma vez em Importar Modelos, Colocar, vou importar novo modelo, vou importar agora o modelo 3. Vou renomear aqui para 3Z, ok? Joia! Vou posicionar em um local qualquer e já vou colocar aqui mais uma vez Importar Modelo, já vou importar o 4. 4Z. Se você tivesse mais animações para fazer, mais elementos para modificar, você poderia fazer isso, tá? Então importando 1 a 1. Então eu já estou com toda a minha maquete posicionada, tá bom? O que eu vou fazer agora então? Venho aqui agora no menu Selecionar, no menu Digitar, vou selecionar os dois, vou segurar o Ctrl, selecionou os dois. E agora eu vou tentar mover os dois ao mesmo tempo. Aqui eu sei que é menos 1.49, joia! E o valor é 5.75, né? Então vamos lá, olha, 5.75. Pronto! Já estamos com todos eles já no local correto. Deixa eu desmarcar a seleção. Já estamos aqui com todos eles no local correto. Agora a gente vai poder fazer a nossa animação por fases, tá? Só um ponto, se você precisar substituir alguma dessas maquetes, dessas 4 que a gente importou, você poderia selecionar elas aleatoriamente aqui, por exemplo. Eu vou selecionar aqui, ah, eu preciso trocar a maquete que está as louças. Então eu clico aqui, aí você vem aqui, ó, recarregar ou reimportar o arquivo, tá? Aí você altera. Caso precisasse mudar algo lá no SketchUp, você reimporta essa parte das louças aqui, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou salvar esse projeto. Salvar como. E vou colocar aqui como curso. E vou salvar. Então perfeito, salvei o meu projeto. Vamos recapitular o que nós fizemos até aqui. Finalizamos a nossa maquete dentro do SketchUp ou do Rabbit, como você utilizar. Criamos as cópias necessárias para fazer a quantidade de animação que a gente desejasse, tá? Então eu queria 4 animações. A primeira não seria animada, que é a minha base, a minha arquitetura. O meu espelho. A segunda, o meu mobiliário. A terceira, a minha decoração. E quarto, as minhas louças. Então você escolhe a quantidade de animações que você quer fazer. E você precisa dar cópia desses projetos. Depois disso, a gente importou uma a uma dentro do Lumion. E a gente posicionou no local correto. Agora a gente precisa criar a animação. Como é que a gente faz isso então? Vem aqui no menu de criação. Está tudo ok. E assim, para te ensinar mais alguns recursos, vou até colocar algumas lâmpadas aleatórias aqui. Para você entender um pouquinho melhor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui lâmpada. Vem aqui no menu colocar. Vou selecionar aqui as luzes de área. Vou pegar aqui essa Line Light. Eu vou colocar essa lâmpada aqui. E a outra eu vou colocar aqui. Eu vou fazendo essa lâmpada só para você entender o conceito. Para fazer nas demais, é a mesma lógica de aplicação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em selecionar. Essa daqui, eu vou... Na verdade, eu vou rotacionar ela. Deu só uma travadinha aqui. O que a gente precisa fazer para rotacionar essa luminária? Com ela selecionada, vem aqui no menu rodar. Eu vou rotacionar ela. Eu vou virar ela para... Vou deixar ela assim mesmo. E agora eu venho aqui e vou rotacionar ela. Ela está virando para trás. Na verdade, eu vou ter que deixar ela assim mesmo. E vou virar ela assim. Cadê? Aqui. Vou deixá-la assim. Deixa eu rotacionar ela mais uma vez. Aqui. Agora sim. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o comprimento dela. Na verdade, o comprimento eu vou reduzir. Vou aumentar a largura dela. Posso deixá-la assim mais ou menos. Vou... Depois eu mexo na configuração dela. Deixa eu selecionar essa aqui também. Vou rotacionar ela. Deixá-la para baixo mesmo. E vou... Isso, desse jeito. Vou aumentar a largura. Vou diminuir um pouquinho o comprimento. Pronto. Vou segurar o CTRL. Vou selecionar as duas. Estou com as duas selecionadas. Venho aqui dentro de cor. Venho aqui dentro do Kelvin. Eu vou deixar mais ou menos uma lâmpada aqui de 4.600 Kelvin. Na verdade, eu vou reduzir. 2.800 Kelvin. Vou aumentar um pouquinho o decaimento. E vou aumentar um pouquinho a intensidade. Deixá-la um pouquinho mais forte. Isso aqui a gente vai ter que regular depois. Junto com os efeitos. Esse daqui, ó. Essa lâmpada eu vou mover. Deixa eu desmarcar a seleção. Eu vou mover essa daqui um pouquinho mais para cá. Assim eu consigo te ensinar mais coisas nessa aula aqui. Beleza. Então, eu estou aqui com elementos importados. Que são o quê? Elementos que eu trouxe do meu modelador. No caso, o SketchUp. E eu tenho aqui elementos do próprio Lumion. Por isso que nós adicionamos essas luminárias. Poderia ser árvores, carros. O que você desejasse. Eu quero te ensinar como animar também. Usar o efeito aqui dentro desses objetos que você usa do próprio Lumion. Então, ok. Estou com a minha maquete ok. Fui lá. Configurei os materiais. Deixei tudo do jeito que eu queria. Agora a gente vai fazer a animação. Então, vem aqui no menu de filme do Lumion. Vou vir aqui dentro do menu gravar. E eu vou posicionar aqui a câmera no local qualquer. Por exemplo, eu gosto de banheiro. Trabalhar sempre nesse cantinho assim, mais ou menos. Vou usar aqui uma lente de 15mm mesmo. Apertar a tecla espaço. A tecla S. Vou vir um pouquinho mais para trás. Até ele começar a entrar na parede. Eu acho que assim está interessante. Vou adicionar um quadro chave. Para isso daqui, a gente precisa apenas de um quadro chave. E como são quatro animações, quatro arquivos do SketchUp, eu vou deixar com oito segundos. Dois segundos cada uma. Então, vem aqui. Vou deixar com oito segundos essa animação. Isso daqui é um padrão meu. Então, vou aproveitar. Vou vir aqui em salvar. Volto aqui no menu de filme. E a gente vai mexer aqui dentro do adicionar efeito. A gente vai adicionar o efeito dentro de animação. A gente vai aqui em animação por fases. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir em editar. Jóia. Entrou aqui na edição de animação por fases. E agora, note que nós temos aqui uma animação por fases. Como nós temos quatro maquetes e três delas vão ser animadas, eu vou adicionar mais duas aqui. Então, uma. Vem aqui em adicionar duas. Adicionar três. Nós temos três animações por fases. Onde são quatro arquivos do SketchUp. Um eu não vou movimentar. Três eu vou movimentar. Então, o número um, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui dentro de objetos e vou selecionar. Que objeto é esse? É aqui o meu mobiliário. Então, eu venho aqui dentro do menu importar modelos para poder selecionar o meu projeto. Então, eu clico aqui em importar modelos. Um objeto selecionado. Vou dar um ok. Agora, eu venho em animação por fases dois. O que é animação por fases dois? Eu vou animar a minha decoração. Então, eu venho aqui em objetos. Vou selecionar a minha decoração. Um objeto selecionado. Ok. Agora, eu venho aqui na fase três e vou selecionar o que? As minhas louças. Então, eu venho aqui em objetos. E vou dar um clique aqui nas minhas louças. Ok? Um objeto selecionado. Vou dar um ok. Beleza. Já estou com ele selecionado. Vou salvar as mudanças. Note que nós... Se eu der um play aqui, olha. Ele está animando. Mas ele está animando tudo ao mesmo tempo. E é aqui que a gente vai começar a modificar isso. Só que antes de mais nada, eu vou voltar aqui no menu de criação. E eu vou copiar essa lâmpada aqui para baixo também. Então, eu venho aqui no menu biblioteca de anúncios. Luzes. Venho aqui em mover na vertical. Vou segurar a tecla Alt e vou trazer ele para baixo aqui. Mais ou menos aqui. Pronto. Agora, deixa eu posicionar ele na posição correta. Vou mover ele um pouquinho mais para baixo. Algo nesse sentido. Eu vou rotacionar ele. Vou virar ele para frente. Assim. Agora, eu vou mover ele mais para cá. Vou vir aqui no menu selecionar. Movimento livre. Vou segurar a tecla Z para ele mover no eixo. Então, eu vou trazer aqui para o meio mais ou menos. E essa luz, eu vou diminuir a largura dela. Deixar ela do tamanho do meu móvel. Algo nesse sentido aqui. Beleza? Então, eu vou deixá-la um pouquinho mais forte só para você ver o brilho dela. Vou voltar aqui no menu de filme. E note que agora, se eu der o Play, ele já animou tudo ao mesmo tempo. E não é isso que eu quero. Vou voltar aqui dentro da animação por fases. Temos aqui novamente as três fases que a gente vai animar. Vou selecionar a número 1. E agora, eu vou escolher o efeito. Olha, se eu der um Play, note como ela está animando. Deixa eu voltar para cá. Olha como é que o objeto está chegando. Ele está chegando assim. Eu não quero assim. Então, vem aqui animação por fases. Aqui em Pop In, eu vou mudar, por exemplo, para Sky Drop. O que é Sky Drop? Vou dar um Play aqui. Olha. Você vai ver que ele vai cair do céu. Você viu que caiu do céu? Foi bem rápido aqui o efeito. Não é isso que eu quero. Você pode utilizar o Sky Drop ou utilizar aqui o Ground Rise. Que é o quê? Ele surgir do chão. Que foi o que eu utilizei no vídeo que eu te mostrei. Note que vai sair do chão essa bancada. Beleza. Vou selecionar a fase 2 também. Também vou deixar ela como Ground Rise. Vou selecionar a fase 3. E também vou deixar ela como Ground Rise. Beleza. Então, as 3 estão no Ground Rise. Jóia. Agora, o que a gente precisa configurar? A gente precisa configurar a entrada de cada um. Por exemplo, a minha bancada, eu quero que ela comece nos 2 segundos. Então, vou deixar aqui a hora de início. Vou deixar em 2 segundos, mais ou menos. E eu quero que dure pelo menos uns 2 segundos esse efeito dele entrando. A fase 2, eu quero que ela inicie nos 4 segundos. E eu quero que ela dure mais ou menos uns 2 segundos de efeito aqui também. Dure uns 2 segundos essa animação. E agora, a fase 3, ela vai entrar nos 6 segundos. Hora de início. 6 segundos. Posso deixar até aqui nos 5. Vou aumentar. Deixar aqui uns 2 segundos. E agora, eu posso dar o play. E a gente vai ver surgindo por fases. Vai subir a bancada. Subiu. Subiu. Beleza. Jóia. Era isso aqui que eu queria. Só que eu acho que comecei muito tarde. Então, eu vou pegar a animação por fases. Vou reduzir a hora de início. Vou trazer ele mais para cá. Posso, acho que, até deixar ele no 0. Duração 2 segundos. Animação por fases 2. Eu vou iniciar ele nos 2 segundos. E animação por fase 3. Eu vou iniciar nos 4 segundos. Por que eu estou te mostrando assim? Porque você vai testando na hora. Para ver o que fica legal. Então, mais uma vez, eu vou dar o play. Subiu a bancada. Subiu a decoração. Subiu as louças. Jóia. Era isso que eu queria. Só que ainda não está bom. Por quê? Se eu vier aqui na animação por fases 1. Eu preciso aumentar esse começo aqui para o máximo. E o randomizar, eu vou aumentar para o máximo também. Então, ele vai deixar mais suave essa entrada. A mesma coisa, animação por fases 2. Começo no máximo. Randomizar no máximo. Animação por fases 3. Começo no máximo. Randomizar no máximo. Pronto. Se eu der um play agora, você vai ver que vai estar mais suave. Subiu mais suave. Subiu mais suave. Subiu mais suave. Era isso daqui que eu queria. Ou, você pode vir aqui, animação por fases. Ah, Leandro, eu quero que caia do céu. Selecionou animação por fases 1. Muda aqui para Skydrop. Animação por fases 2. Muda aqui para Skydrop. Animação por fases 3. Muda aqui para Skydrop. Se eu der um play agora, você vai ver eles caindo do céu. Caiu do céu. Caiu do céu. Caiu do céu. Pode ser assim também, tá? Eu acho mais interessante ele sair da terra. Então, Ground Rise. Aqui também, Ground Rise. Então, o que nós fizemos aqui? A gente vai recapitular para continuar aqui. Eu vou salvar as alterações. Então, o que nós fizemos? Nós importamos a maquete no Lumion. Nós viemos no menu de filme. Nós tiramos a primeira foto, que é onde vai ser posicionada a nossa câmera. Deixei ela com 8 segundos. Por que 8 segundos? Porque eu tenho 4 maquetes aqui. 4 importações. Então, eu quis deixar pelo menos 2 segundos por animação. Então, 8 segundos. Ok. Adicionamos aqui dentro dos efeitos. Dentro de animação, a gente adicionou aqui. Cadê? O animação por fases. E dentro do animação por fases. Olha, eu vim editar. Eu adicionei 3 animações. Por que? 4 maquetes foram importadas. A primeira, que é a minha alvenaria. Eu não vou animar. Poderia animar, mas eu não quero. Eu vou animar o que? A minha bancada, a minha decoração e as minhas louças. Então, eu adicionei 3 faixas aqui. Em cada faixa, eu selecionei aquilo que eu iria fazer o efeito. Então, na animação por fases 1, eu adicionei a minha bancada. Na animação por fases 2, eu adicionei a minha decoração. Na animação por fases 3, a gente veio aqui dentro de objetos e selecionamos as nossas louças. O que nós fizemos depois? Nós modificamos aqui a hora de início, para eles não começarem tudo junto. Eu quis, sobe uma coisa, sobe outra, sobe outra. Então, a gente fez dessa forma para conseguir deixar mais bonita essa maquete eletrônica, animando pedaços por pedaços. É o nome do efeito. Animação por fases. Então, eu estou animando fase por fase. Depois que eu fiz isso, eu aumentei aqui o começo e o randomizar de cada um deles, para deixar eles mais bonitinhos. E a duração, posso aumentar ou diminuir. Eu deixo mais ou menos que por padrão com 2 segundos. Só que, note, eu vou salvar as mudanças e eu vou dar um play no nosso vídeo. Vamos ver se você vai identificar um problema. Subiu. Você identificou o problema? Se você não identificou, é as luzes. São as luzes. Note que a minha luz da minha bancada já estava posicionada aqui. E eu não queria isso. Eu queria que a minha luz subisse junto com a minha bancada. Como é que eu faço isso? Foi por isso que a gente gastou um tempinho aqui adicionando essas luzes, para você aprender a animar tanto objetos importados, no caso as maquetes, quanto objetos do Lumen. Então, eu vou voltar aqui dentro do menu de filme. Vou voltar aqui dentro do editar clipe. E agora, opa, editar clipe não, né? Aqui, animação por fases. Venho em editar. E agora, eu vou selecionar a fase 1. Na fase 1, eu queria o quê? Eu queria que na fase 1, quando subisse o meu mobiliário, também subisse as minhas lâmpadas. Então, vem aqui em objetos. Note que eu não vou conseguir selecionar as lâmpadas. Se tivesse aqui em importar modelos, eu não ia conseguir selecionar as lâmpadas. Por quê? Em importar modelos, ele seleciona apenas aquilo que a gente importou para o Lumen. Então, no caso, eu vou mudar aqui para luzes. Vou selecionar essa luz. Vou selecionar essa luz e essa luz aqui. São essas três luzes. Então, eu quero que essas três luzes venham junto com a minha bancada. Então, eu vou salvar as mudanças. Vou dar um play agora. Note. Viu as lâmpadas subindo? Subiu junto as lâmpadas aqui. E agora, a gente pode vir aqui em animação por fase 1. E eu posso inverter a ordem. O que ele vai fazer? Note que primeiro ele subiu a lâmpada do espelho. A lâmpada da direita. Depois, subiu a do meio. Depois, subiu a de baixo. Eu posso vir aqui em inverter a ordem. Se eu voltar aqui agora, vamos ver qual que vai subir primeiro. Subiu primeiro a do mobiliário. Não ficou legal. Subiu depois as outras. Então, eu vou desmarcar essa opção porque antes estava melhor. Então, eu vou salvar as mudanças aqui. Vou voltar aqui. E pronto. Nós animamos junto as luzes do nosso projeto. Pronto. Poderia fazer com árvores também? Com carros? Poderia. Vem no menu de criação. Vem aqui. Eu vou colocar uma árvore aqui fora em natureza. Uma árvore bem aleatória. Colocar. Pode ser essa daqui. E vou colocá-la na frente da minha janela. Deixar ela aqui. Então, agora vem no menu de filme. Animação por fases. E eu quero que essa árvore também surja quando surgir a minha bancada. Então, vem animação por fases 1. Objetos são quatro selecionados. Vem aqui em editar. Vou clicar aqui em natureza. E agora eu vou selecionar a árvore. Pronto. Se eu der o play agora, o que vai acontecer? A árvore vai surgir junto com a minha bancada. Vou salvar as mudanças. Vou dar um play mais uma vez. Surgiu a árvore. Surgiu as luzes. Surgiu as bancadas. Surgiu tudo. Então, é dessa forma que a gente faz a animação por fases. O resultado será assim. Igual desse vídeo. Só que nesse vídeo eu já tenho os materiais configurados. E já tenho os efeitos configurados. E aí, que legal. Surgiu o primeiro aqui. Surgiu aqui. Surgiu aqui. Veio a luz de baixo. Veio aqui a minha decoração. E veio as minhas louças. Então, é dessa forma que a gente faz a animação por fases. Eu demorei um pouquinho mais nesse vídeo para te explicar como posicionar aqui as maquetes uma em cima da outra. Lembra? Estava tudo fora de posição no Lumion. Te expliquei como é que anima objetos importados do SketchUp ou do Réptics, se for o caso. E animar objetos aqui do próprio Lumion. Então, com esse conhecimento aqui, você consegue animar o que você quiser. Claro, você precisa ter o restante do conhecimento, que é o quê? A configuração dos materiais. A configuração de iluminação do Lumion. A configuração dos efeitos. Tá bom? Então, essa forma aqui para fazer essa aula é fazer essa parte de animação por fase. Aproveita e me conta o que você achou desse vídeo. Se você tem alguma dúvida para a gente tentar produzir mais conteúdos aqui para você. Deixa seu joinha no vídeo. Isso vai ajudar bastante a gente. Deixe um comentário também. A gente se vê no próximo. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até mais. Um abraço e 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 um Tchau.